A gente tem que contar que tu tá no meio da floresta amazônica. É, tu comentou sobre a experiência de pra lá. Ai, meu Deus. Como é que é aquela lá? Sucurícule. Não tem medo? Não, então, acontece. Você vê, por exemplo, o jacaré é azul, um jacaré muito grande. Teve um... Posso contar? Pode! Mais nome! Um fato. Por favor, um fato. São coisas que acontecem na pescaria. Claro, você tá na Amazônia. Quando a gente leva, eu levo meus grupos pra Amazônia. Claro, a pessoa confia muito em mim, porque eu já fui lá algumas vezes e você tem toda uma questão de segurança e tudo mais. Mas, assim, existem os riscos, né? E uma delas, uma vez eu tava pescando com o meu guia, gravando um programa, e eu dei um arremesso naqueles... Nenhum sabe, quando você erra o arremesso, e a isca foi no topo de uma árvore, né? Quem acha que nós, profissionais, não fazemos isso, fazemos de muito. E aí... Vocês estão vendo os seus faladores? Pô, aqui é um grupo aí que fica falando de mim, botando vídeo meu, vendo arremesso. Vocês estão vendo? Acontece, acontece. Então, assim, eu dei um arremesso lá na Copa da Árvore, famoso pescador de macaco, né? Arremessei lá em cima e foi um desastre. Beleza. Aí o guia falou... Eu falei, não, esquece essa isca aí. Perdeu. Porque ia ter que subir na árvore e tudo. E aí ele falou, não, eu vou pegar a isca. E eles têm muito isso lá que, não, não vamos perder a isca e tal. Daí ele pegou, ele falou, ó, vou encostar o barco próximo da barranca. Era uma árvore ainda viva, né? Então ele foi, ele falou, eu vou subindo no galho e o galho vai baixando, né? E aí tu pega na ponta do galho a isca e depois eu desço. Só que, obviamente, que não tinha como dar certo um negócio desse. E aí eu vou chegar no jacaré e na sucuri. Ele foi e começou a subir no galho e o galho, obviamente, foi pendendo para dentro do barco, né? E isso ele já estava nos dois metros de altura. E o que aconteceu? Obviamente, o galho cedeu, né? Quebrou. Quebrou. E eu estava embaixo dele, assim, tentando pegar a isca. E aquele galho veio guia, galho e macaco e... Todo mundo junto. Papagaio, todo mundo para dentro do barco. E foi, claro, foi um risco enorme porque as iscas, as varas ficam no barco. E além de serem caras, né? Do patrocinador, cuidado. Eu caí por cima das varas e caí do barco. O galho bateu em mim, eu tive uma luxação, um cortezinho e tal. Ah, foi feito o negócio. E caí, mas assim, ok, né? Todo mundo saiu bem. E a minha preocupação era o guia cair em cima das iscas, porque as garateias são grandes. Entrar uma isca e tal, enfim. Mas aí que eu caí na água. Ah, caí na água. E meu irmão, na Amazônia, uma coisa é você parar numa prainha, que você olha e você vai tomar um banho. Outra coisa é você cair num canal e outra. Era um canal num fim de rio que tu sabe, tu sabe que tem bicho ali, sabe? E era um canal fundo e frio, gelado. E pelo que eles dizem, a sucurilha não fica em um local quente. Ela procura águas frias. E era um canal na sombra. Enfim, quando eu caí na água, o meu desespero não foi vara, guia, minhas costas, meu peito. Eu me abracei por baixo do barco, da canoa, assim, segurei com uma mão do motor e a perna eu botei por cima do barco. Me agarrei no barco e eu só falava pra ele, tu tá bem? Ele falou, tô bem. Eu não vou me mexer. Porque eu tinha medo que eu começasse a me debater e por acaso... Na hora você só pensa o pior, né? E eu só ficava esperando a mordida, né? Então, assim, é perigoso. Claro, você tá na Amazônia. Então, quem vai com a gente se sente muito confortável em fazer o que quiser. Só que a gente fala, claro, pessoal, vocês estão na Amazônia. Aqui é uma floresta, existem animais peçonhentos, existem animais que podem morder, enfim, né? Então, tu tenta... Tem um risco. Tem um risco. Então, eu, se eu, que tô lá acostumado, tava cortando um prego, tu imagina que eu não conheço. Então, assim, acontece de encontrar grandes jacarés, de encontrar cobra grande, assim, sucuri e tal, eu nunca vi. Mas eu tenho relatos de guia, porque outra coisa que acontece que o guia faz muito é buscar a isca quando enrosca no fundo. Ou o peixe vai pra galhada e a isca fica presa no galho. O cara mergulha atrás. E o guia mergulha atrás pra pegar o peixe, realmente. E o que que acontece? Isso já dois guias me relataram. Um, ele foi seguindo a linha, porque vai ficando escuro, e quando ele chegou, ele sentiu algo gelado. Era uma sucuri, tava preso na cobra. E aí, ele subiu, obviamente, rápido. E um outro guia me relatou também dele chegar lá e tocar e era um jacaré. Então, ele me relata bem isso. Subindo, ele falava assim, ó, ele subiu e me falou, só esperei a mordida. E graças a Deus não aconteceu nada, né? E era um jacaré azul, tanto que depois ele teve que tirar a isca com... Ele foi com remo, né? Até consegui tirar a isca do jacaré. Ah, mas ele foi tirar a isca ainda. O Rui, eles são... Isso, isso, meio rarificado. Eles são dedicados. E sem contar que tu tá no meio da floresta amazônica, sem muito recurso, né? Sim, é. Se dá um... Sem dúvida. Isso a gente... Não veio o SAMU. Não. O SAMU lá é outro, meu filho lá. Três dias de xalana. É, tem regiões da Amazônia que realmente você não tem acesso a nada, né? Você, por exemplo, regiões do Alto Juma ou do próprio, da região de Barcelos, que você sobe com os barcos hotéis, você pode ficar dois, duas, três, quatro, cinco horas de barco numa voadeira rápida do primeiro posto de atendimento. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com garatéas, com facas, com fogo, com tudo que possa gerar algum dano, né? Peraí que eu vou ali tocar esse guardelo que tá latindo aqui fora. O som! E aquele peixinho existe ou é lenda? Qual peixinho? No Amazon tem um peixinho assim que ele entra. Tem, candiru, candiru. Algumas regiões, por exemplo, a região que eu tenho operado, que é a região do Juma, que a gente fala tanto, que é o Rio Juma, né? É bem conhecido lá. Ele não tem candiru, tá? Mas existem locais que tem. Então, você tem que evitar nadar sem nu, né? E urinar, né? Também, o pessoal que... Ah, urinar nu. É, quando... É, o que dizem que quando você urina, ele penetra na uretra por causa da urina. Ah, ele vem pelo quentinho. É, esse... Exatamente. Ele procura o quentinho. Ó, essa pescaria... Ó, esse é o Tucunaré Amarelo, tá? Que eu comentei aqui. Esse... Isso é lá no Juma? Não, isso é no Mato Grosso do Sul, tá? Esse é o Tucunaré Amarelo. É a região de Anaurilândia. O pessoal conhece muito por Epitácio. É a fronteira do Mato Grosso do Sul com o São Paulo. E com o Paraná, digamos assim. É a tripla fronteira ali. Ô, Felipe, primeiro eu vou perguntar um negócio pra Alex enquanto a gente tá vendo a imagem. Tu acha mais parecido, assim, com o Michel Teló ou com aquele Diego Alemão do BBB? Só pra saber. O filho perguntou... É o irmão do Nele que parou hoje. É o irmão do Nele. Acabaram com o cara. Perguntou. Não, mas quando eu era mais magrinho, realmente o título de Michel Teló até valia. Hoje eu tô mais pro... Sei lá, pro irmão Nele. Então tá dando pra mais pro Michel Teló, não tá dando certo mais, né? Ah, mas... O Alemão do BBB também já falaram muito. Eu lembro agora falando... Pode lembrar. Tem o... Aquele, o cantor agora que tá estouradaço aí, que também é pescador. Jorge Henrique? Zé Neto. Zé Neto. Zé Neto. Só que o Zé Neto é baia magro, né? Mas também Zé Neto, já me chamaram e tal. Obrigado pelo... Vou tratar como elogio, né? Isso aí, cara. Mas tá catinha. Tá feio, tá feio, tá feio.